Gente, não passei muita coisa não, porque eu quero só desfaçar a pele, sabe? Pra dizer que eu sou assim no dia a dia, mas não vou colocar nenhum, vou ficar aqui só maquiada mesmo. Por isso que eu não passei muita coisa. Mas é isso. Mais tarde, gente, que eu vou sair pra tirar umas fotos, né? Tô esperando o vídeo chegar mais tarde pra ele poder ir comigo pra me ajudar a tirar. Porque eu vou postar um monte de foto, tá, bebê? A gente já tá me amando tanto de trança. Acho que combinou super comigo. Eu achei que não ia combinar, mas combinou bastante. E, gente, já tá começando a afogar, porque a raiz do meu cabelo é bem lisa. E aí já tá afogando. E, gente, eu tenho que usar a toca de cetim, né? Porque ajuda menos a bagunçar. Porém, eu não sei onde minha toca de cetim tá. E tem que ser uma maior, porque é do tamanho do cabelo. Mas é isso. Tô me sentindo muito linda. Gente, eu comi o peixe. Fiquei uma maresia. Acabei dormindo. Olha a hora que eu acordei. E eu ia responder as perguntas pra vocês. Mas eu vou descer aqui pra começar a responder. Meu bebê já é todo desfeito já. Mas eu levanto aqui pra poder responder. Tchau. Raramente a gente registrar nos melhores momentos. Porque a gente não liga muito pra celular, pra tirar foto. A gente só curte. Aproveita sozinha, a gente tá ligado. Quem come mais é a Gabriela, né? Claro, tem que comer, né? Não. Tem que comer mais. Comida que faz feliz. Bia, não. Claro, você é essencial. Sou. Pretende ter filhos? Sim, pretendemos, rapaziada. Dois. Quando ele vai te dar alianças do pedido de número oficial? Ele já me deu já, gente. Só que deu problema na aliança. E ele fez trocar e até hoje não trouxe. Hum, vou trazer em breve. Sim, rapaziada. Eu sou de... Fala. Oxóssi. É.